Black Music É o The, yeah, yeah, é o The X-Do Speed One, Vênus Entertainment, vou ouvir Speed One, Vênus Entertainment, vou ouvir Agindo secretamente como o Spy Trabalhando pro topo e a nigga estou fly Estou bolindo de novo, melhor que o teu pai O nigga não sai, não vai de frente, da chuva não cai Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, vrum, estou na via, yeah Estou na via everyday, a bolina nighty day Quero grana, green, lilás e a nova lei, eu estou a dar best Mato todos tipo Itachi, por três dias pratico o Tai Chi Isso aqui já não é beng, é clássico, de outro nível isso é o máximo Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, 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 estou na via, yeah Agindo secretamente como o Spy Trabalhando pro topo e a nigga estou fly Estou bolindo de novo, melhor que o teu pai O nigga não sai, não vai de frente, da chuva não cai Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, estou na via, yeah Como o Spy, vrum, vrum, estou na via, yeah É o Simpler, garante Sonho é, sonho é, stay cada vez mais chique Eu quero checks com notas da cor do Shrek Sei que te excita a minha melodia Shrek Música, vida, somente ela pra me erguer Como espia vrum, tô na via, yeah Como espia vrum, vrum, tô na via, yeah Como espia vrum, tô na via, yeah Como espia vrum, vrum, tô na via, yeah Agindo secretamente como spy Trabalhando pro topo e a nigga estou fly Estou bolindo de novo, melhor que teu pai O nigga não sai, não vai de frente, da chuva não cai